Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exasso e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desistiu de mim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Eu sei que sofreu E não entendeu Que eu estava te ensinando Foi em meus ombros, não parem, nós vamos lutar Eu não compliquei, nunca errei Amanhã entenderás os detalhes da tua história Eu não compliquei, nunca errei Amanhã entenderás os detalhes da tua história Um adorador, um adorador E eu te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Eu te adorarei Eu não te adoro pelo que o Senhor faz Apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Eu te adoro É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Sua palavra não vai Ela não vai Ela não vai Deus está te ensinando Deus está te ensinando a ser forte Dentro daquilo que é mau Vem pra marcha É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É Deus te esconder Essa frustração É Deus te esconder É Deus te esconder Deus está te esconder É Deus te esconder Deus está te esconder Quando você chorou Foi Deus te esconder Quando a porta não abriu Foi Deus te esconder É Deus te esconder E essa tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as devidências digam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Estou dizendo Existe vida aí 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 Não me abandonou todas as vezes que eu caí Mesmo que eu te olhar, filho, eu vou E ficar feliz E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Não me abandonou todas as vezes que eu caí E ficar feliz Eu estou contigo, filho Eu não te abandonei Não És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temei És minha âncora Eu não temerei 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 Virgem de Fátima Mãe de Deus e Mãe Nossa Intercedei e rogai por nós Junto ao vosso filho Para que sejamos dignos de alcançar a graça que vos pedimos Sacratíssimo coração de Jesus Ouvi benigno as súplicas de Maria Cheia de graça Para que por sua intercessão Logremos o favor solicitado Se for para maior honra e glória a vossa e bem de nossas almas Amém Afaste-se das pessoas que tentam te derrubar Evite as brigas que nunca chegarão a uma resolução Deixe de tentar agradar aqueles que nunca reconhecerão seu verdadeiro valor Quanto mais você se distanciar do que envenena sua alma Mais prosperará Se você gosta desse conteúdo Eu convido você a se inscrever no canal Que Deus te abençoe Amados Quero falar-lhe sobre a beleza da flor Ela é um símbolo de renovação e delicadeza Assim como a flor desabrocha Vocês também têm o poder de crescer e florescer Sejam como as flores Espalhando amor e alegria Vocês são únicos e especiais Capazes de contribuir para a beleza do mundo ao seu redor Lembrem-se de superar os desafios Assim como as flores enfrentam a natureza Cultivem bondade e compaixão Iluminando a vida daqueles ao seu redor Aproveitem a preciosa dádiva da vida Assim como as flores o fazem Cuidem uns dos outros Como uma flor delicada que precisa de proteção e nutrição Que a beleza das flores inspire vocês a viverem com gratidão Amor e esperança Com carinho Jesus Meu amado filho, saiba que você é amado incondicionalmente Confie em mim e saiba que estou sempre ao seu lado Guiando seus passos e iluminando seu caminho Não tema Pois o poder do meu amor é infinito e sempre prevalecerá Confie em minha sabedoria e permita que minha paz preencha seu coração Eu estou contigo, hoje e sempre Amém Se você acredita Digita 777 E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal